Música Olha o que eu vou fazer pro joelho que passa mal Música Vou arrastando por cima do pau, cima do pau, cima do pau Só na posição maluca pros mulher que passa mal Vou arrastando por cima do pau, cima do pau, cima do pau Empina a bunda, vou penetrar, empina a bunda, vou penetrar, empina a bunda, vou penetrar Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Mas eu gostei de tu sentar no novinha, vou te falar Vou te passar a missão, que você vai se amarrar Um GW lançou essa novinha, chega pra cá Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Tá pronta pra formar calor, é paraíso tropical Hoje você quer ar-condicionado, ou vai no ventilador Hoje você tá fudida, vai fudir, é no calo, 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 calo Forte, forte, forte no calor, forte, forte no frio Dentro do baile virou moda, todo mundo tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Ai, ai, ai caralho, bata o cachorro, tá por cima do saco Ai, ai, ai caralho, bata o cachorro, tá por cima do saco Bata o cachorro, tá por cima do saco Bata o cachorro, tá por cima do saco Ai, 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 ai caralho Olha o que eu vou fazer, que o julho é que passa mal Vou arrastando por cima do pau, por cima do pau, por cima do pau Vou arrastando por cima do pau, por cima do pau, por cima do pau Tô na posição maluca pros moleque passam mal Vou arrastando por cima do pau, por cima do pau, por cima do pau Empina a bunda, vou penetrar Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Mas eu gostei de tu sentar no novinha, vou te falar Vou te passar a missão, que você vai se amarrar O GW lançou essa novinha, chega pra cá Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Tá pronta, pra formar calor, é paraíso tropical Se você quer cor de gelado, ou vai no ventilador Hoje você tá fudida, vai fuder, é no calor, no calor, no calor Forte, forte, forte no calor, forte, forte no frio Dentro do baile virou moda, todo mundo tá ligado, tá ligado, tá ligado, ligado Ai, ai, ai caralho, bata o cachoto por cima do saco Ai, ai, ai caralho, bata o cachoto por cima do saco Bata o cachoto por cima do saco Bata o cachoto por cima do saco Ai caralho, ai caralho, bato caixota por cima do saco Bato caixota por cima do saco, bato caixota por cima do saco Ai caralho, ai caralho